O que é o desembargador Sérgio Cavalieri Filipe? O fato resulta no trabalho do juiz Vaz Werner, a respeito da comemoração dos 30 anos dos juizados especiais do estado do Rio de Janeiro e da sua evolução até o presente, da parceria feita com a comissão que cuida da memória do tribunal, da qual eu sou um dos membros. E é por esse motivo que eu tenho uma redobrada alegria de receber o meu colega Sérgio Cavalieri, mas hoje quem comanda aqui a sessão é o Vaz Werner. Porque desse trabalho que ele está fazendo sobre os juizados especiais, a comissão vai guardar também todos os frutos que ele está conseguindo produzir para enriquecer o nosso acervo. Então, muitas felicidades aqui conosco, o tribunal Sérgio Cavalieri, pessoalmente é uma alegria muito grande estar ao seu lado. É sempre verdadeira. O juiz Vaz Werner vai comandar a sessão. Obrigado, Eduardo Ronald. Eu que agradeço a parceria que o senhor possibilitou desse nosso trabalho de tentar resguardar um pouco da história, ainda recente, mas uma história muito relevante, dos juizados especiais cíveis aqui no Rio de Janeiro. Que é um estado que se destacou também na consolidação, na criação dos juizados especiais como órgãos autônomos. Então, eu só tenho a agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de estar aqui entrevistando também, com muita honra, o nosso eterno presidente, o Eduardo Sérgio Cavalieri Filipe, que é um dos personagens principais dessa história dos juizados especiais, pois acompanhou não só os juizados de pequenas causas, mas também, principalmente, a implantação dos juizados especiais aqui no Rio de Janeiro. Então, eu agradeço muito a oportunidade, é uma honra estar aqui presente. E, bom, eu gostaria até de fazer uma explicação inicial sobre esse projeto, que é um projeto de história oral. História oral que se baseia nas lembranças, nas memórias dos atores que participaram, no caso, do processo de criação, de implantação e consolidação dos juizados especiais. Nós já entrevistamos aqui, desvalorado com a galera, vários integrantes da comissão dos juizados, começando pelo juizador Tiago Rivas, a desvaladora Cristina Gauria, Ana Maria, o juizador Joaquim, Flávio Cito, que também teve uma grande participação como juiz nos juizados especiais, e estava faltando a sua participação. A nossa ideia é realmente fazer com que o senhor fique à vontade para se lembrar dessas fases de implantação dos juizados especiais. E, para começar, eu perguntaria como o senhor começou a interagir com os juizados especiais, como foi a primeira vez que o senhor começou a trabalhar com os juizados especiais? Pelo que temos aqui na nossa pesquisa, o senhor ficou à frente da informática, vamos dizer assim, do Tribunal de Justiça, e, a partir daí, começou a sua participação nos juizados especiais. Então, eu, primeiramente, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de relembrar alguma coisa do passado. E me sinto muito feliz por estar entre dois grandes amigos, além de colegas durante muitos anos na magistratura. O desembargador Ronald, nos conhecemos, tem estrada, não é, Ronald? Quando fizemos concurso para juiz do antigo estado do Rio de Janeiro. O Ronald já era um juiz experiente, de Minas Gerais, não é? Já o pai, o seu pai foi juiz também, então, o pai do Ronald já era também um juiz. Eu era um filho de imigrante que, pela primeira vez, vi um desembargador na prova oral. Mas, foi uma convivência muito agradável, muito feliz. O Ronald foi o primeiro colocado no nosso concurso. E sempre foi um destaque na magistratura, por onde passou depois da fusão. Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos nas varas de fazenda pública, numa época de grande atuação das varas de fazenda pública, de implantação da primeira linha de metrô, a revitalização da chamada Cidade Nova. E ali tivemos muita experiência. na implantação, ou melhor, na informatização das varas de fazenda pública, de modo que são lembranças muito agradáveis. E o Zé Guilherme, ele acabou de me dizer, e me lembrava mais, que eu tive a honra de participar da comissão do concurso, de que o Zé Guilherme participou e foi muito bem provado também entre os primeiros colocados, e sempre também se destacou como um juiz de grande visão, de grande envergadora, de grande atuação. Principalmente, no Juizado Especiais, que eu tive o privilégio de ter a companhia dele. Ele já declinou alguns dos nomes que realmente atuaram na implantação dos Juizados Especiais. A minha atuação, Zé Guilherme, você já chegou um pouquinho depois, mesmo antes da informatização, e talvez antes até um pouco da gestão do esmagador Tiago, que ali foi realmente um ponto inicial. Mas eu gostaria de destacar isso. A história do Juizado, talvez já deve ter sido destacada, a história do Juizado do Rio de Janeiro, eu diria até do sucesso do Rio de Janeiro, começou na elaboração da lei dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro. A lei federal é a lei 9.099, de 95. De 95. Foi uma grande iniciativa, que tiveram essa ideia de que era preciso uma nova justiça. Porque a justiça tradicional estava fracassada no que diz respeito a causas de muita relevância social, mas de pouco valor econômico. E aí começou-se, então, com o Juizado de Pequenas Causas, de Pequenas Causas. São Paulo e Rio Grande do Sul, principalmente. E aqui no Rio também, aos poucos. Mas era quase como uma alternativa. O juiz, que tinha algum tempo sobrando, no final da tarde ia fazer uma... Se dedicar a fazer uma audiência... Nesse prédio mesmo. Nesse prédio mesmo. O que foi uma boa iniciativa, por isso, porque despertou. Mas não resolveu, evidentemente. Aí foi feita a lei... Foi feita a lei... Foi essa lei federal. Mas aí a importância da lei estadual. Muitos estados, eu não vou dizer quais, mas muitos estados continuaram com aquela ideia de que os juizados especiais, e foi por uma disposição constitucional, esse é outro ponto importante, Essa é uma visão que o Casu Otanabe e outros colocaram, conseguiram colocar na Constituição. Artigo 98, como é que é o artigo? Exatamente. Artigo 98 da Constituição. Que com relação aos juizados que eram as causas não existiam. Exatamente, exatamente. Então, aí você veja a influência dessas... A atuação dessas personalidades. Conseguiram levar para a Constituição essa ideia. E, em face da norma constitucional, foi feita, já com cinco anos depois, em 1995, a lei federal. A lei federal. Mas, mesmo assim, o Guilherme acompanhou isso, e o Ronald também. Muitos estados continuaram com aquela ideia de que os juizados especiais eram um apêndice. Eram um juizado de pequena causa. E continuaram, praticamente não deram atenção à lei federal. Mas, continuando a mesma coisa, um apêndice ali, um juizado popular, adjunto, isso exatamente, me lembro as palavras, adjunto. Esta visão, felizmente, não foi do Rio de Janeiro. E aí, eu quero destacar, eu acho que foi, eu estou dizendo, na época, antes mesmo do Hélis, com o corrigedor, o Hélis Figueira, o Paulo Roberto, vocês lembram dele? Paulo Roberto, hã? O outro. Paulo Roberto Azevedo Figueira. Isso. Excelente desembargador, civilista, mas com uma boa visão. Ele foi corrigedor. E aí, vamos dizer assim, ele fez um grupo de juízes auxiliares, e nós temos que destacar isso, já nos deve destacar. Luiz Felipe Salomão, Luiz Fux. Olha aí, gente. Não é à toa que eles, Saldanho, formaram essa equipe, lá do Paulo Roberto. Depois, faleceu, antes de terminar a gestão de um enfarte, mas foi sucedido pelo Hélis Figueira, também na corrigidoria, um homem de muita visão, muita visão. E na presidência, era o... Esse tempo... Não, antes o Tiago era o nosso amigo aí, eu chamo ele o Morovi Chaba. Agora o Morim? Não, depois do Morim. Mauchère. Mauchère, Mauchère. Eu estava... Nesse período, eu integrei o Conselho da Magistratura. Então, começou a passar pelo Conselho da Magistratura. Essa é a importância. A visão que se teve, a visão que se teve foi, não, o Juizado Especial é uma nova justiça. Não é um apêndice. É uma nova justiça. E ela precisa ser instalada da forma de uma nova justiça. É uma alternativa. Então, essa foi a ideia. E isso foi levado para a lei. Então, essa lei, é a lei estadual que eu estou falando, né? Essa lei 2.556 de maio de 1996 é o ponto inicial do sucesso do Juizado Especial do Rio de Janeiro. Repito, essa lei foi concebida, o projeto aqui, né? Principalmente nesse período. Esses nomes que já destaquei aí. Que não é à toa que eu hoje, o Fux é, né? É o presidente, dois superiores, de justiça e outros mais que atuaram. Mas estou destacando esse porque foi, então... Você participou também do projeto de lei? Eles tinham uma participação maior porque eu já estava como desembargador e estava no Conselho de Magistratura e eles atuavam mais com os juízes auxiliares e o corredor. Mas a discussão era esse projeto passou pelo Conselho, foi levado para o órgão especial, né? Então, esse é o ponto de saída, meu irmão. Porque, você veja, logo o artigo 1º, fica assim, fica criado no âmbito do poder judiciário o sistema estadual de juizados especiais cívios e criminais. Sistema. Não apenas. Execução de causas cívios, etc. e tal. Agora, para se parasse aí, vai ter criado um sistema. Meu amigo, um sistema tem que ter uma estrutura, tem que ter uma base. Aí, artigo 18, principalmente, e artigo 20. Artigo 18, ou quando você quiser mudar o assunto, me avisa, por favor. Artigo 18, e diz o artigo 18, diz assim, ficam criados, olha, nós estamos em 96, ficam criados os cargos de provimento efetivo. Então, para ter um sistema, você tem que ter órgão, você tem que ter cargo, você tem que ter esse eventual, você tem que ter juiz, você tem que ter tudo. Então, o que que isso importa? Uma enorme despesa. E aí, nós temos que destacar o nome do governador, na época. E topou fazer. Houve um, uma, uma atuação política muito importante, porque o tribunal não tinha fundo nessa época, Luizé Guilherme, não tinha fundo. O tribunal precisava de tudo, do executivo, do executivo. Então, o seu governador se está louco, isso aqui, acabou. Esse governador merece o nome, Marcelo Alencar, um grande, para o judiciário foi um excelente governador. Marcelo Alencar. Olha aí, o Rony, ficam criados, isso é um escândalo, ficam criados, 60 cargos de juiz de direito de entrância especial. 60! 32 cargos de juiz de direito de entrância do interior. 92 cargos aqui de juiz. Não é fantástico isso? Não criou só um papel, né? Não, calma, calma, exatamente. Aqui, 92 cargos, criados. Depois, 92 cargos de tutelar. Quer dizer, escrevamos, vamos estruturar esse negócio como é, é uma justiça mesmo, não é um apêndice. Depois, 184 cargos de juizados, cargos de oficiado de justiça avaliador, 276 cargos de técnico judiciário juramentado, 184 de auxiliar do judiciário, mais 184, montou a equipe para a... Toda! Senão, não adiantava. Não adiantava. Ia ser isso, ia ser uma bênção. Ia ser papal. Ia ser papal. É, exatamente. Agora, veja o artigo 20. Esse artigo 20, né, aí vem, como instalar isso? Quer dizer, como vamos instalar isso? É claro que não havia dinheiro e estamos em 96 em que não havia fundo. O fundo veio depois. 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 Então, pensou-se também na instalação. Então, essa instalação da lei devia ser feita e foi feita assim, aos poucos. Aqui, Artigo 20. Os órgãos especiais determinarão a instalação progressiva dos juizados especiais. Parágrafo 1º. Os provimentos dos cargos criados nessa lei serão efetuados da seguinte forma. No primeiro ano, 30 cargos de juiz de direito, 60 cargos de oficial de justiça e no segundo ano, mais 30 cargos. No terceiro ano, então foi planejado para que isso fosse instalado em três anos. Em três anos. Não se conseguiu instalar em três anos. Estava sendo uma latina. Foi sendo instalado para... Não se instalou tudo em três anos. Até porque, eu sempre dizia isso, não se... Você já pegou essa área, essa época. Não se instala um juizado embaixo de uma árvore. Então, além disso tudo, você tem que ter instalações adequadas. Então, mas aí começou a... A organização. A organização. Se não, se não tivesse essa lei, não sei o que seria. Ia ser fim dos pedaços, e coisa tal. Bom, essa lei teve uma outra, uma outra, um outro ponto importantíssimo, que depois foi até melhor, como vou destacar. No artigo terceiro, isso, tivemos a colaboração, nós temos que admitir, da Assembleia Legislativa na época. Porque você veja, o Ronald, para... Para... Independia deles, mandava isso para lá, o mundo emenda disso, emenda aquilo, faz mais lá. Conseguimos, nesse tempo, o artigo terceiro, o órgão especial do Tribunal de Justiça, uma delegação de poder. Olha a visão avançada que tivemos. Olha, essa instalação não pode ser política, essa instalação vai ter que ser técnica. Vai ser técnica. Como evitar isso? Para cada canal, não, não, autorização para instalação. Então, aqui, o órgão especial do Tribunal de Justiça poderá, por proposta do Conselho da Magistratura, transformar juizados cíveis em criminais, criminais em cíveis, etc., se aumenta despesas. Foi uma mobilidade, não? Foi. Se aumenta despesas. Aí tem outra função. O Tribunal ficou com a estrutura legal para instalar o juizado como um sistema, como uma nova justiça. Isso que é importante. E isso foi, como diz aqui, o governador Marcelo Alencar se topou enfrentar isso. E a Assembleia, já não me lembro mais quem era o presidente da Assembleia na época, mas houve aí uma participação muito grande política no sentido disso aí. Mais uma vez, destaco os nomes desses juízes que estavam aí atuando. O Paulo Roberto não dava paz para os auxiliares, mas ia reunião de madrugada. Não é à toa que ele faleceu rapidamente, coitado. Mas ia reunião de madrugada. E depois, até, me lembro de uma fala do Fux aqui no nosso, quando ele foi promovido, não sei se é ministro do Superior, do Superior, não do Supremo. Acho que o Ellis já tinha falecido quando ele foi para o Supremo. Em que o Fux enalteceu a atuação que ele teve junto com o Ellis viajando para o interior para instalar juizado, etc. Então, Zé Guilherme, eu reputo o sucesso, o primeiro sucesso dos juizados especiais é essa lei. Ela depois foi aprimorada. Depois disso, em 2002, em 2002, tivemos a lei 3.812, que reestruturou bastante a... Redimensionou. isso aí, redimensionou, não reestruturou, redimensionou onde os juizados poderiam. Mas aí, vejam, já tinha, já tinha, já tinha. Exatamente, senão ia ser tudo emperrado, porque cada vez... depois nós tivemos a lei, essa já foi no meu tempo, 2005, você participou, a lei 4.578, que também introduziu modificações aqui, principalmente, com relação a... Olha aqui, a redistribuição... Redimensionamento. Redimensionamento, a palavra é essa. Redimensionamento e os juizados. Olha aqui, o artigo 17. Agora, isso foi feito como? Zé Ricardo, Comac. Quem é Comac? Quando é que ela foi criada? Antes era a NAC, né? Era a NAC. Estava, me lembro. Era o NAC. de auxílio, né? É, mas aí criamos a Comac no sentido de planejar, estudar, planejar... Exatamente, e redes, redimensionamento da juiz. E como fizemos? Depois, na minha fase do presidente, nós modificamos 54 varas, os juizados. Então, essa lei, aí sim, já sabendo do que precisava, que os primeiros juizados, nós fomos instalando onde podia, você lembra? Nós instalamos o juizado em região administrativa, instalamos o juizado em colégio, em faculdade, em estacionamento, depois, onde tinha, era um espaço. E fomos indo, depois fomos, aí veio melhores condições, veio o fundo, etc. Então, houve aí uma, olha aí, que longo, esse artigo 20, artigo 17, tudo isso aqui é redemissionamento dos juizados especiais e criminais. Então, devemos a essas, duas leis, principalmente, essa, e a atuação da Comac, essa visão que começou lá, quando, na elaboração dessa lei. vamos chegar lá no COGES, então? Vamos lá. COGES é a comissão dos juizados especiais. Hoje, comissão de articulação dos juizados especiais. Eu tive o privilégio de entrar, de participar, aí sim, completamente, diretamente, a atuação dos juizados, principalmente, quando eu fui para a Imerge. Aí, já era presidente o desembargador Tiago. Porque, antes de ser presidente, o desembargador Tiago foi o coordenador desse grupo, qual era o nome? da COGES, da Comissão dos Juizados. É, da Comissão dos Juizados. Ele era coordenador e estava nessa fase de, desde a lei de 95, nós estávamos aí, estudando e reimplantando. Aqui, ali, colar, tirar de lá, botar para cá. Eu me lembro, a Cristina Galva, você lembra disso? Eu falo, ela era titular, eu era o coordenador, e, em primeiro lugar, no início, eu achei que os juizados nas faculdades iam ser muito bons. achei, porque tem uns juizos, sei lá, de coisas, achei que seria muito bom. Mas, instalei um, eu instalei, quer dizer, o tribunal instalou um na, na Estácio. Estácio, é. E o outro, na Nacional de Direito, e o outro, na PUC, onde havia, não é? o Ege, exatamente. E todas, todas as faculdades, estudaram na, 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 Gama Filho. Gama Filho, me ajuda esses nomes, exatamente. A Gama Filho, tinha um em Madureira. Madureira, enfim, em shopping, então a gente, aonde eu fericinha, passa a gente topo, vamos lá. Depois eu comecei a ver que tinha juizado, e aí veio a informática, né? É a outra fase. Tinha juizado, com muito povo, com movimento. e que os juizados de faculdade não eram os demais de movimento. Então, o Ege, por exemplo, enfim, você chegou a passar por lá, não, né? Não. Aí comecei a ver isso lá na Estácio, que eu era coordenador também no curso de Direito da Estácio, e passava todo dia em frente, estava de olho, estava lá, olho lá e olho cá. Foi um movimento pequeno, muito pequeno. Aí começamos a fazer uma estatística, e vimos que tinha juizado recebendo duas mil ações, e outro juizado. E aí foi, do que nós, vamos redimensionar isso. Fazemos, em 2005, essa lei, não, vamos redimensionar, sai de lá, vai para cá, vai lá, vai lá, já com o estudo, e tiramos, por exemplo, então, vários juizados que estavam em faculdade, que estavam com um pequeno movimento, e recolocamos onde tínhamos. Trouxemos vários aqui para o centro, que todo mundo corria aqui para o centro, não sei porquê. A ideia era, vamos botar perto das pessoas, mas não era, corria para todo mundo no centro, então botamos mais juizado no centro. Você lembra isso aí, já como eu, mais juizado no centro. E aí nós temos que lembrar o nome do Eduardo Oberg, o Eduardo Oberg, Ele foi, como que ele está aí, né? Eu tenho falado com ele todos os dias. É? Está bem de saúde? Está lutando. Lutando, né? O Eduardo Oberg. Foi, está bem, Eduardo Oberg. Ele é uma das pessoas que eu também gostaria de mostrar. Pois é, pois é, pois é. Ele, esses dois eram Cosme e Damião. Não, não era, foram um. Mas pode, não, não, questionavelmente, tinha grupo. Então, o, o, eu me lembro, por exemplo, que, não vou dizer o nome, mas o pior juizado também tem a, a, a característica do juiz, o pior juizado. O pior juizado que existia aqui era o da Catete. Era um horror, um horror. E aí, uma dessas telefonias mudou-se lá para perto. Aí, meu amigo, pum, eram duas mil ações por mês, e o que é o juizado? Não pode, aí é gerência. Aí não é só instalar. Gerência. Então, o pior juizado. Aí, foi um custo para trocar o juiz, mudamos, fizemos uma melhor instalação, né? E o Eduardo Albergo foi para lá. Assumiu lá. Assumiu. Já foi, já foi mais tarde. Já, mais tarde, mas foi lá, já foi na minha gestão na presidência. Entendeu? O Eduardo foi para lá. E assim foi sendo feita a nova, estruturação. Bom, então, essa é a ideia inicial. Agora, o passo seguinte, não sei se é, foi exatamente a instalação. Essa precariedade inicial, nós começamos a ver que funcionava numa parte, não funcionava noutra, e noutra até prejudicava. E aí, Eduardo, também aí você já acompanhou, foi a informática. Então, até chegar em conta. O senhor começou a... Ah, o senhor começou a... Ah, exato, mas aí eu já estava, vamos dizer assim, com certa caneta na mão, que foi na gestão do Tiago. O Tiago me... E quando ele saiu da presidência, saiu para a presidência, ele me deixou como coordenador desse grupo aí. Da comissão de juizado. Da comissão de juizado. Mas, o Tiago deu muito, muito apoio, muita concordância total. Aí, como é que você vai controlar dois mil processos que entram por mês? No papelzinho? Não dá, não, pois é. Não, não dá. Ah, informática, tribunal, com uma empresa aí, não sei o quê. Aí, nós falamos, olha, vamos... E foi uma luta para trocar o diretor de informática, porque havia um diretor de informática que tinha sido trazido, coisa e tal. E eu comecei a bater com ele, dizer, meu amigo, nós temos que ter um sistema para um juizado especial e não sei o quê. E ele... Até que um dia ele virou para mim e estava aborrecido, porque eu estava apertando. Ah, vocês desembargadores não entendem nada da informática. Eu falei, rapaziada, realmente não entendo nada da informática. Mas, de juiz, mas, de judiciário, eu entendo o PACA. Ou você põe na máquina o que eu quero ou vai dançar. E vai, e dançou mesmo, cara. Aí, vamos ter que chamar o nome do... Pô, ele está me sumindo, mas o primeiro o diretor de informática. Ah, o... Jorge. 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 Que era da casa, tinha ocupação, e tinha um grupo bom, mas começou uma certa política aí do... Eu tive que esconder praticamente o Jorge e falei, olha, vai desenvolver um sistema para o juizado especial. Eu não sei como. Agora, tem que botar na máquina o que precisa. Então, foi o primeiro sistema. E foi, foi rodando e alguns meses depois... Eu não me lembro, não. Você está querendo? Como era o DAP? É o DAP. Então, aí você já acompanhou, né? Então, foi por ali que começamos também a fazer estatística e ver esse descalabro que havia entre uma coisa e outra e repartir de acordo com o número de processos, né? O número de processos. Então, isso ajudou muito a informática e foi realmente o primeiro sistema. Não sei se qual é agora que tem de boa. É o... É uma evolução dele, né? Mas, aprimorar, aprimorar mesmo. Isso aí, a gente, quando sai de uma função, né? Tem que cortar com o dombilical. Senão fica que nem o cara que rompe com a namorada e depois fica querendo saber se ela está com o outro. Aí, porra, é um inferno. A dor de corno é um inferno. Então, nada disso. Então, não sei mais. O senhor falou várias vezes em sistema. É. O que o senhor entende por sistema do Juizado Especial? O que caracterizaria esse sistema? Por esse conjunto, por essa estrutura, que foi previsto nessa lei. Essa lei diz bem o que é um sistema. Um sistema que não é o sistema comum do judiciário. Não é o sistema comum. E essa posição foi muito clara do Abazel Otamabe, do Kazul Otamabe. Ele era um processualista, mas ele começou a dizer, olha, o formalismo não tem nada a ver com o judiciário, com o Juizado Especial. Tem que ter um sistema. E o sistema importa. Estrutura importa aparelhamento e importa pessoas humanas. É o que o Reikant Sissi assiste. A influência, a atuação da pessoa, dos instrumentos humanos de realização da ordem jurídica, que inclui isso aí no sistema. O sistema inclui... Juízes dedicados, a isso? Não só dedicados, mas, claro, naquela época em que o juiz trabalhava do CIG e ia fazer uma pouquinho, não dava, não dava certo. E lá existe, vamos falar do criminal, se você interessa, não dava certo, não dava certo. Então, tem que ser uma lei, um sistema próprio. E nós fizemos muitas reuniões com o juiz, você participou, dizendo, é novo sistema, é outra justiça. Até convencer desembargador, e coisa, não, é outra justiça, tem que ser separado. Muita gente achava que era uma justiça menor, não é isso? Essa foi uma desvantagem. O juizado de pequenas causas teve muita vantagem que foi o início. Mas uma das desvantagens foi esse vício, esse ranço. Juizado de pequenas causas, juiz de pequenas causas. Então, havia uma ideia de que o juiz, de juizado, até no juiz, o juiz, se você lembra disso, que o juiz de juizado especial era um juiz de pequenas causas, não era promovido desembargador. Lembra, não? Aí, fiz muita força. Em primeiro lugar, os melhores juízes no juizado. Está aí, inclusive, ele, que sempre teve. Melhores juízes. Segundo, fiz muita força para promover o juiz de juizado especial para o desembargador. Ana Maria, Cristina Gáulia, assim, não, meu amigo, são juízes. Terceiro, só vai para o juiz, para a turma recursal, juiz de juizado especial, com a cabeça daquilo. Porque não vem virar o juiz depois de, no símbolo, cheio de, de quinqueta, julgar depois o que o juizado, o que o juiz de juizado fez. Pô, não dá. Aí vai ser cheio de formalismo e lá não tem esse formalismo. Então, é um sistema, o sistema é isso, fechado. A minha posição aqui hoje é de um anfitrião. Estou recebendo os nossos visitantes. Mas vamos bater um papo. Mas a gente não consegue ficar muito calado. Tem vezes, meter o bedelho um pouquinho. Eu sempre pensei que os juizados especiais abriram a fase de democratização do judiciário. O judiciário era muito fechado antes dos juizados. e essa criação possibilitou que o juiz fosse lá perto dos elementos da sociedade que não frequentavam os tribunais, os fornos, etc. Então, e a demanda foi muito grande no início. Logo, se afastou essa ideia que marcou o início de que seria um juizado auxiliar ou que seria um juizado diminuto em relação a... Um apêndice. iniciar um apêndice e ele não poderia falhar na missão dele. Ele tinha que corresponder. A debata foi grande. Então, se não fossem elementos assim já experientes para não só trabalhar, mas compensar e evoluir os juizados... E implantar e fazer valer. Não, não teríamos conseguido esse sucesso. Não teria. Não teria mesmo e seria mais um logro. Aí o Eduardo Sérgio vem com a visão administrativa. Não, não foi só minha, Juliana. Não. Mas ele projetou. Ele trabalhou... Eu participei dessa visão antiga, pô. Nós temos que dar condição aos juizados de nos mostrar ao que vieram. E eles não podem falhar. Eles têm que... E, Rony, houve muita resistência até do próprio judiciário. Eu queria que o senhor falasse... Resistência do judiciário aos juizados especiais. Em primeiro lugar, esse preconceito. Você passou por isso, você deve ter sentido. Aí, não, que o juiz do juiz do juiz do especial não sabia direito. Ninguém queria concorrer nisso. Exatamente. Então, não. Então, por isso, nós precisamos valorizar o juiz do especial. Segundo, o juiz, o juiz de direito não queria ser o juiz do judiciário especiais. Porque seria... Minha sentença não vai ser revista e só achava que ia ser revista concorrer para o desembargador. Aí, meu amigo, é pela estatística. Implantamos estatística. Aí, e para concorrer, tem que ser isso. Relatório gerencial com a FAP, com a AP ajudou nisso. Relatório gerencial. Ela vai concorrer para o desembargador, o que? A produtividade dele. Está aqui. Aí, quantos processos, quantas ações, quantas monstruosidades em face do juiz. E lá tem todos os tipos de causa no judiciário do pensal, Tudo. 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 Ela está lá. Então, teve que romper essa... Mas você veja o que é um... O juiz precisava dessa sensibilidade de atuar ali, aquilo. Precisava da direção. As características... Da direção. Aí, se você disse agora, como o juiz ali, que é... E aí, o pior das atribuições, ele não vai render nada e vai atrapalhar. Então, para você ter só uma ideia, Ronald, do início, eram... Quantas varas criminais aqui? Acho que eram 20 varas criminais. 20 varas criminais. E, então, e nisso, colocaram os juizados criminais como adjunto. Para criminal, o juizado criminal. E isso funcionou até mesmo durante um tempo aí. Foi quando a gente começou com estatística, informatização. Cara, fizemos estatística. milhares, milhares de processos de juizados especiais criminais prescritos. Entraram. Vocês conhecem? Ninguém dava... Ninguém. O juiz criminal. Nada. Falei para lá. Pode abrir. Aí, você via o número de ações da barra criminal, estatística. Não se administra sem relatório gerencial. E, ação criminal, 40 ações por mês, 50. Aí, fizemos um projeto, o Tiago bancou isso. Tiago bancou isso. Logo especial. Depois disso, nós fizemos uma outra lei permitindo transformar. Transformar 10 varas criminais em 10 juizados especiais criminais, deixando aqueles que já estavam previstos de fora para... Por quê? Para redistribuir o trabalho. Não justificava uma vara criminal. Ah, tal. E escolhemos quais? As que tinham mais processos de juizados especiais parados, né? É claro. Vamos transformar isso aí em vara criminal. E redistribuir os processos criminais para as outras varas. Fazer uma... Meu amigo, foi um pau. Eu me lembro que... Chegou a empatar no órgão especial e quem desempatou foi o Thiago. Eles tinham muita pressão. Me culpam, cara. Que satisca. mas eu me lembro que... Não vou dizer o nome. Aí, esses dez juízes que iam ter as varas transformadas em criminais e aí nós achamos que não alterava a titularidade. Mudar a competência não... Não era nada. Fizeram uma reunião com o Thiago. Aí o Thiago chamou a gente. Aí, vai, 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 me lembro um determinado magistrado, para não dizer se é bastionino ou feminino, que tomou a palavra e disse, olha aqui, ele tinha muito acesso à imprensa. Ah, ok, 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 vamos para a imprensa e vamos lá. Eu estava quietinho até então, só assistindo. Vamos para a imprensa e vamos fazer. Eu falei, ótimo. A imprensa vai ficar sabendo que na sua vara tem tantos mil processos prescritos que não foi dado à audiência. Vamos para a imprensa. Nós estamos querendo esconder isso aqui. Mas, é o melhor exemplo porque tua vara é que tem maior número de processo que não parado. Acabou, pediu demissão, pediu aposentadoria logo depois. Então, é, né, se tem que ir gerenciar, tem que ter. Mas eu poderia dizer que o deprador Cavalieri foi o primeiro que introduziu essa administração gerencial com relatórios. Foi. Aqui foi o nosso foi, porque não tem dinheiro. Agora, aí está, colaboraram imensamente com isso, Saldanha, ele continuou ainda na, 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 no ex-auxiliar, o Fux depois foi, e o Salamão também auxiliou bastante nisso, nesse ponto aí. então, agora, finalmente, concorrer dos anos, né, depois do Tiago, veio, fui para a escola magistratura, aí na escola magistratura também continuamos atuando nisso, durante algum tempo ajudando na, porque aí o Tiago, ah, quando o Tiago deixou a presidência, falei, não, tem que votar para ele, a presidência, porque, tem que ter um nome, é uma grife, é um nome de respeito nessa, na direção desse, dessa, dessa comissão, né, que todo mês fazia comissão, viu relatório, tem que ter uma grife, tem que ter uma autoridade, não pode ser assim, tem que ter. Mas aí, o problema da instalação dos juizados, aí, felizmente, o, você foi também um dos culpados, me botaram na presidência, aí vamos com a caneta na mão, aí, o, 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 tivemos uma oportunidade de, assim, depois morar aqui, o que nós estamos tentando fazer, re, não, mais que redimensionar, aí já foi mais, mais, não só foi só do juizado, mas da, da justiça em geral, com base na Comac. Aí já foi a lei. Qual é a lei? A lei estadual. Nós conseguimos alterar um dispositivo do nosso judiciário. Que aí trouxe essa experiência da lei do ditado. Exatamente, porque aí essa regra de converter, transformar 100 diamantes de despesas... Era. Ah, então, é isso mesmo. Não sei se continua. Agora não é mais. Naquela foi com o artigo 78. 68 mesmo? Exatamente, estava procurando aqui. A lei era... foi outra lei fantástica. Fantástica. Código de organização. Pois é, fantástico. Com base nisso, nós transformamos em dois anos 54 varas. Mais uma vez... Claro que o órgão especial deu cobertura, você estava no órgão especial. Mais uma vez com base em relatório. Mais em relatório. O jeito é em relatório gerencial. 54. Entre elas, entre essas 54, vários juizados. Mas, aí sim, temos uma força ideal, além da lâmina 3 e tal, mas na instalação, reinstalação de juizados. Porque nós tínhamos juizados que estavam em barracão. Você pegava, por exemplo, os dois... Você lembra? Passou por Caxias ou não? Sim. Os dois juizados de Caxias... Eu não estive lá como juiz, mas eu conheço, conheci... Os dois juizados de Caxias eram um... Tenho tirado de foto, era um troço ruim. Os dois juizados de Nova Iguaçu eram uma coisa terrível. O juizado do... O Mauro, lembro, ele era o titular do juizado da Tijuca. Não, é assim da Tijuca. É. Era no... Quase uma garagem lá do... Então, nós... A Gão já falou que trabalhou no... No Porão. No Porão. Mas era aqui. O Porão era da Copacabana. Era do Copacabana. Mas era daqui, não. Era um cofre. O Copacabana era um cofre. Era um cofre de banco. Isso era um porão, era? Era. Isso era um porão. Isso era um cofre de banco, exatamente. O bico, inclusive. Então, é... Olha o juizado de Copacabana. Compramos uma coisa. Os dois juizados de... Agora lá foram vários. Criamos um prédio nova em Caxias, um prédio... E, nesse período, nós reconstruímos e instalamos vários fóruns novos. Vários. Está aqui. Se um dia quiserem, tem aqui o relatório. Está aqui para... Em cada fórum novo, meu amigo, o espaço especial era do juizado. E para a defensoria pública também, porque sem defensoria pública era bem difícil. Então, cada espaço, cada novo fórum, além dos que forem independentes. Então, com isso... O senhor acha que essa instalação inadequada antes dos juizados especiais também contribuía para essa resistência dos juízes? Também, também, também. Mas, é... O... Não sei se você lembra, você... Os juízes eram vocacionados. Foi da... Ilha do Governador, não foi? Ilha do Governador. Também era um problema de instalação da Ilha do Governador. Fora horrível. Fora horrível. Previo. Depois... Não trabalhou na... Não era dos juízes que eram bem escuridos, vocacionados para que ela... É. Sim. E aceitavam, não é? Era. Exatamente. Era, exatamente. Ele, por exemplo, foi pioneiro no primeiro grau do processo eletrônico. Até o... Se fosse começar, não acreditava muito. Agora, tudo o que era? Tinha uma certa... Achava que nós não tínhamos estrutura. E eu... Eu entendi que tinha que começar de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque... Não adianta você informatizar tudo, aí que o processo eletrônico chega de papel. Depois tem que digitalizar tudo. É. Você deve se lembrar da informatização. Já foi um tempo de Tiago. O Rony... E aí começamos a informatização nas varas. Mandava. Aí tivemos que digitalizar, não é? Eles chamam assim? Milhares de processos. Contratamos empresas. Aí a equipe para lá, para digitalizar, o juiz prendia. Você lembra? Prendia o cara que ia fazer a informatização. Eu vi o juiz aí que faz isso, não é? Aqui não, né? Aqui não. Hã? Aqui não. Eu tinha que mandar assaltar. Você lembra disso? Essa é a resistência ao novo. Resistência ao novo. Mas fomos o primeiro. A primeira justiça no Brasil. O CNJ, quando foi implantado, em 2005, veio comer milha e desculpa lá. Ele se acompanha. Você andou para o CNJ. O Ivo foi para lá? Veio comer milha na nossa mão. Não sabia nada. O Ivo levou muita coisa. Eu, exatamente. Não sabia, não. Porque nós é que estávamos. A informatização foi vital. Então, não se pode botar um juizado embaixo de uma árvore. Tem que ter condições de trabalho. Então, essa foi realmente o que eu tive a oportunidade. Porque ele já tinha dinheiro. O fundo estava bem. E depois houve um lance com o Banco do Brasil, que eu tirei quase mais de 100 milhões deles. Porque ele está da conta... Não da conta. Os depósitos que estavam parados mesmo. Os depósitos que estavam sem... Depósitos, exatamente. Depois acabaram... Mas você também jogava de média. Foi, banquei. Eu tiro tudo de lá. Ah, mas não. Pode ir. Mas o banco aqui me oferece 110 milhões para eu manter essa conta bacana. O banco vai mudar. Então, teve dinheiro para a gente. Aí era correr. Então, teve uma condição, está aí, um relato aí, de instalar muito bem, não sei como estão agora, mas muito bem, algumas dezenas de juizados. Algumas dezenas de juizados. Bom... O deputado, o senhor tinha... Desculpa. Vai lá, exatamente. Não estou falando de nada. O senhor tinha essa estratégia bem delineada para instalar o juizado. O senhor tinha. E a administração do tribunal, quando o senhor não estava participando dela? Eu tive sorte... O que tipo de resistência... Aí que você está. Não houve. Não, não houve. Não houve. Não. Primeiro lugar, eu convencei a entrar nessa área na época do Malcher. Eu já estava no Conselho de Magistratura e na corredoria tinha o Paulo Roberto e depois o Hélice. Há plenamente de acordo. Então, havia plena acordo e eles compreenderam. Depois veio o Tiago. Sim. O Tiago já estava até no Jornal da Correia. Então, o Tiago deu pleno apoio. Então, ele não atrapalhou em nada. Depois veio o... O Manes também não atrapalhou. Deu... Deu... Alguns se empenhavam mais e outros mesmo, mas não interessavam. Mas não teve recuso de alguém? Não, não houve. Não, não houve nenhuma resistência. Pelo contrário. Foram... Entendeu? Não, o Tiago, por exemplo, na época do Tiago, fizemos muitas reuniões com os desembargadores para quebrar a resistência, inclusive, no Orto Especial. E não coisa, para mostrar que... E até falava da informatização na época. Eu falava... Você lembra? Eu falei, olha, informatização é que nem luz elétrica. Você está a luz funcionando, ninguém percebe. Agora apagou, fica bom. A informatização é isso. Então, ninguém vê. Mas, se faltar, depois veio o Marcos Favre, que também deu. O Pachá deu plena cobertura. E aí, sucediu o Pachá. Então, houve sempre apoio. E na corrigidoria também. Eu não me lembro bem dos corrigedores. Depois do Ellis, mas no meu tempo foi o Carpena e o Zé. O Peter, excelente. Depois do meu período foi o Vida. O Vida também. Então, houve perfeita conexão. Houve apoio. Nesse sentido, houve. A partir da lei, houve ali uma... E todos entendiam, claro, é possível dizer isso, que todos entendiam que era necessário realmente criar um sistema diferenciado. Uma vez o senhor falou, na nossa pesquisa, nós buscamos os vídeos dos encontros que se faziam dos visados especiais. Isso era para formar a mentalidade. Isso, pois é. O senhor quer falar sobre isso? Exato. É. O senhor tinha uma participação, assim, desfacada nesse ponto? O Casu Atanabe, ele lá disse o seguinte. Quando ele escreveu sobre o Jato Especial, disse, olha, não adianta nada disso que está projetado na lei se não houver uma mudança na mentalidade. Se não houver uma mudança na mentalidade. A mentalidade da justiça é essa. Processualística, formalista, demorada. Aí as causas de pequeno valor ou pequena complexidade misturavam com as outras, não andavam nenhuma e nem outra. Ficava tudo aí. Então, tem que haver uma mudança na mentalidade. E mudança na mentalidade tem que ser formada. Se você não tiver juiz e preparado para isso, não vai. Então, nós tivemos que trabalhar em duas áreas. Primeiro, mudar a mudança, mudar a mentalidade, tanto quanto possível, do tribunal. Do tribunal. Não só do órgão especial, porque senão barrava tudo. Da gestão existente e dos demais desembargadores. Porque eles estavam julgando, você tem que entender que o juiz e os juizados pensaram. E formar uma mentalidade dos juízes. Formar uma mentalidade dos juízes. De que eles eram importantes, de que essa era uma nova justiça, que isso ia ser, é da maior relevância e que deles dependia. O sucesso disso aí. Então, daí fizemos realmente os encontros por área, por setores, por embriadores insistindo. Agora, tínhamos que mostrar aos juízes o empenho da administração. E mostrar aos juízes o empenho da administração, exatamente. Primeiro, instalação adequada. Informatização. Tudo que é possível fazer. E dois, prestigiá-los. Estavam acompanhando, né? Exatamente. Prestigiá-los. Prestigiá-los como? O trabalho deles tem que ser mostrado. O trabalho deles tem que ser relevante. Tem que ser divulgado. E outra, eles têm que ser reputados juízes de primeira qualidade. Por isso que valorizamos. Foi uma luta, você lembra aí já, da turma recursais? Que no início, isso foi até o Tiago. Era assim, até a gestão dele. As turmas recursais, ainda era precário, né? A turma recursais funcionava descentralizado, se reuniam uma vez por mês, quando se reuniam. Esse tempo você estava no interior ou estava na capital já? Eu entrei um pouquinho depois da primeira unificação das turmas. Ah, então. Então, você não pegou isso. Era esparramado. Mas, a partir do momento que começamos, centenas, até milhares de processos, é aí, cara. Uma recursal, quem vai julgar isso? E quem ficava nas turmas recursais do interior eram os juízes das varas de... Varas, exatamente. Cíveis, fazendares, etc. Porra, cabeça toda diferente. Mas, o senhor acha que era importante criar uma turma recursal com juízes, dois juizados? Mas, exatamente, foi isso. Não tem. Aí, um juiz de primeiro grau. Está com a cabeça livre. Está com a ciência do sereno. Exatamente. Aí, chega aqui, muda tudo? Não, pode. Não pode. Fica aqui, chega. Não. Por isso que nós... Eu bati muito com o Tiago. O Tiago até ficou um pouco temeroso nisso. Por isso que ele foi concordar. Falei, não, vamos fazer turma. Ah, não, vai ser um outro alçado. Vai ser nada. Não vamos criar cargo. O pessoal era medo de criar um outro alçado, que nós tínhamos conseguido derrubar o alçado. Não, não vamos criar cargo. O juiz do juizado, da turma recursal, vai ser temporário. Vai ser eles mesmos convocados. Vamos convocar. E vamos convocar. Os melhores aí, depois que eles acharam que era bom e começaram a botar regra, né? Não, também quero, também quero, também quero. Mas, antes, ninguém queria. Não fazia questão. Hoje em dia, hoje em dia, é aberto para todo mundo concorrer. Pode entrar qualquer... É, você sabe que eu era contra isso. Mas eu não estou criticando isso, porque eu já corrigi isso. O tribunal vota, o órgão especial. É, eu já cortei. O porcento da magistratura. Por isso que eu cortei o cordão milical, não dou palpite. Mas eu achava que o juizado especial tinha que ser juízes de juizado especial, com essa cabeça, com essa visão, com essa percepção, porque senão solta lá e amarra aqui. Então, e com o correr do tempo, o Tiago cedeu, começamos a centralizar, criar turma recursal aqui, depois fizemos no interior e depois eu falei, não, temos que fundir tudo. Porque esse troço lá funciona, aqui funciona, lá não. Então, acabamos fundindo e fizemos turma recursal. Mas nessa, nesse sistema, eram juízes... Juízes escolhidos antes. Como é que eram escolhidos? Escolhidos a dedo. Os a dedo. Pela produtividade, pela... Ah, sim. É claro que passava pelo órgão especial. Entendeu? Mas o Comarque e tal, o fulano, o Beltrano, a gente conhecia. Correram o tempo, não tem como esconder, você sabe quem é quem. E o órgão especial, ele opunha alguma resistência às dedicações ou ele aceitava... Não, 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 eles já tiveram tantas reuniões que eles estavam, vamos dizer... Parceiros. Parceiros, parceiros, ou pelo menos não estavam contra. Estavam com o interesse moldado àquilo que a administração conselhava. Aqueles desembargadores que participavam mais efetivamente dessa estruturação dos juizados influenciavam também aos pessoas. Influenciavam. Desembargador, sim, acho que também é, ele falava, né? É. Mas conheciam, então, desbaroteavam, né? É, isso mesmo. Apoiavam, então... Agora, o problema maior, né? Começou, o CNJ, é aí que ele começou a criar a regra que... Ah, não, não é, porque tem que ser... É uma droga, desculpe, se é, passou por lá, foi uma... Mas, desculpe, corte isso, né? Mas eu realmente não acho que não é função do CNJ fazer isso. Quer dizer, estabelecer a regra de gestão, como vai administrar. Então, por isso, não sei, deve funcionar. Mas, qual é a consequência disso, Ronald? Estou falando do meu tempo. Caiu já com o presidente, pelo relatório. O número de processos dos juizados especiais cíveis era igual ao número de processos de todas as várias cíveis. era até maior, não sei como está hoje. Chegou a 60%. Mas chegou a 60%. Então, eu comecei a dizer, isso convencia muito o algo especial. E o juizado, imagina, se esse 60% viesse para cá, o que ia ser? Não, meu amigo, vocês vão mudar, fazer o que tem que fazer. Não vai ser. Não tem como ser diferente. Essa é a realidade. Ó, relatório gerencial. Agora, o... Guilherme, ponto que me parece uma maior relevância, juiz leigo. Que você acompanhou bem. Rondel. Eu me lembro, foi uma visão do Eduardo Albergue. O Eduardo Albergue vem com o juizado e, de repente, começa a receber lá 2 mil processos por mês. Que juiz que dá conta disso? Não é possível. O número era aproximado a esse mês? Era, era isso. Que juiz que dá conta disso? O juiz aqui, não tem como, não tem, não é possível. Mas a lei previnha os juizados... Juiz leigo. Até a nossa lei já foi, tinha sido bem clara no sentido, a lei pior. Os conciliadores, que a lei federal prevê juiz leigo. A nossa primeira lei não previu. Não. Foi a lei, depois. Os conciliadores e juiz leigos serão selecionados por concurso público. Os primeiros preferenciados, etc. Nossa lei. Colocou. Falei, bom, vamos ter que botar juiz leigo. Havia uma resistência, inclusive, de juiz. A própria Cristina Graves tinha uma... Por quê? Falei, eu só já estava na presidência. Tanto que a lei é de 2005. Não sei. Falei, olha, não dá para... Vamos ver como é que funciona o juiz leigo. Aí foram a vários estados e voltaram com o olho burra, galera, aquilo é uma cabine de emprego, aquilo é uma coisa terrível. Sabe como é que é, né? Eu falei, meu filho, aquele tempo da hipotismo corria frouxo. Não, não dá. Então, vamos bolar outra forma que precisamos. Aí nós bolamos, em conjunto, em comissão, juiz leigo, como estágio, inicialmente, na escola magistratura. Não é? Seria um estágio magistratório. E botamos aqui um dispositivo, dizendo que... Onde é que está? Não, não tem que ir. Em algum lugar que nós colocamos que a prova de concurso, a prova para entrar na escola magistratura, servia como concurso, prova de concurso. E que, de acordo com a nossa lei, só seria... Podia ser juiz leigo depois que estivesse, acho que, no segundo ou terceiro período. Isso. E por dois anos. Ia receber, ganhar por produtividade. Não era nada de preguiço. Mesmo assim, houve uma certa resistência, mas, felizmente, deu certo. E aí, o juiz leigo... Até hoje, isso funciona? E como? Sim, sim. E como funciona? É absoluto, devem que, impossível, juiz, juizado especial, sem juiz leigo. Absolutamente impossível. O governo, há muito tempo, quando esse processo... Não tem como. Mais de mil processos. Não tem. Não tem como. Fazer audiência, não tem, cara. E outra? Turma bem preparado? Sem formalidade? Esse juiz também tem que estar orientado pelo titular. Claro, não. Ele faz projeto de sentença que o juiz tem que aprovar, etc. Mas, o custo também, o custo entrou em consideração para essa decisão do juiz leigo? Tinha que entrar. Foi principalmente isso? Não foi principalmente isso. Principalmente isso foi a efetividade. Quer dizer, isso vai funcionar? Como vai funcionar? E que resultado vai ter? Por isso que nós mandamos... Você não sei se chegou a fazer alguma... Participei, participei desse grupo. Mas, alguma viagem ou não? Sim, participei. Então, pronto, ele viu. Nós fomos a Mato Grosso. Então. Fomos ao Rio Grande do Sul, ao Paraná. Então, andaram mesmo. E foram vendo. Bom, isso não dava. De certa maneira, eu... Você se lembra? Havia uma resistência na comissão. Eu não perguntei. Falei, não, vamos fazer. Aí, houve uma certa... Uma certa canetada. Vamos fazer. Fizemos a lei. Fizemos. A principal, a função do dinheiro, que não sei como é agora, mas o pagamento dos juízes saía do fundo. Mas aí está sendo um fundo da energia, não é isso? Saía do fundo. Até para evitar que tenhamos que entrar na aprovação da Assembleia. Exatamente. E mesmo porque, com o fundo, nós não tínhamos repasse mais, a não ser para o pagamento do salário. Então, eu acho que até hoje, se não sai do fundo da energia, sai do fundo do tribunal. Entendeu? E é um dinheiro muito bem empregado. Não tenho a dúvida de que é. Aqui no centro, acho que a gente pode dizer que aqui no Fórum Central existiu, na época da instalação dos juízes leigos, cinco juizados. Todos eles precisavam trabalhar com pelo menos três juízes... Leigos. Togados, né? Togados. Ah, é, exatamente. A gente não dava conta. Imagina o custo de multiplicar esse sistema para todo o... Isso, ele não tinha o número de juízes para isso. Não havia. Não havia. E mesmo assim, três não davam conta. Sim. Não davam conta. Sempre dava. Entendeu? Então, no lugar de três juízes, foi vinte juízes leigos. Ou não sei quantos. Aí, fizemos um cabo bem feitinho. Aí, a Comarco, mais uma vez, gerencial. Aqui, o número, coisa, funciona tanto, aqui precisa tanto. Concurso. Além de fazer a... Depois foi feito, mas na prova fazia, dentro da Imerge, uma nova prova. Selecionava o grupo, curso de especial para isso e preparava para isso. Gente com condições de preparo para isso. E assim, conseguimos, vamos dizer assim, nesse período, fazer com que 60% das ações... E no criminal era muito maior. A porcentagem de ações criminais, dos juizados especiais criminais, era muito maior. Mas também, com o correr do tempo, nós vimos que a demanda dos juizados especiais criminais era muito menor. Então, nós transformamos muitos juizados especiais criminais, que estavam previstas aqui, em juizados especiais cíveis. Foi muito pesado. Porque a demanda era muito menor. Realmente, no início, não se tinha ideia. Por isso, que era tanto o juizado especiais quanto o criminal. Mas, fomos instalando aos poucos com a... E eu falei, não. Então, é muito menor a procura nos juizados especiais criminais, vamos transformar isso em juizados especiais cíveis. E aí, às vezes, onde tinha um, passou a ser dois ou três, para entender. Todas essas decisões só foram possíveis por conta de existirem relatórios estatísticos? Em grande parte, não é possível. Aí, você está me puxando a língua sem que devia. Eu costumo dizer que... Corregedor, presidente do tribunal, não pode ser prêmio de consolação. Uma vice até... Mas, presidente do tribunal, corregidor, não pode ser prêmio de consolação. Por quê? Nós temos, não sei agora, nós tínhamos, na época, quase 18 mil servidores. Sabe o que são 18 mil servidores? Qual a empresa que tem 18 mil servidores? É muita coisa. E a corregidoria está aí para isso. Não é só para punir, não. É para fazer todo mundo trabalhar. Então, amigo, isso é cargo de gestão. Presidente do tribunal. Terceiro orçamento do Estado. Primeiro orçamento é do próprio Estado. Segundo é do município de capital. Terceiro é do tribunal. Porque o tribunal tem o quê? Mil juízes, 300, 180 esmagadores, não sei quantos comarcos. Você não tem ideia de quanto se compra. E fazer isso chegar em todas as comarcas. A informatização nossa é muito maior do que a do Estado. Nós gerenciamos... Imagina em São Paulo, não tem nem ideia. Só aqui, se gerencia. Não sei quantas varas, milhares de processos em andamento, cara. Então, isso não é... Então, como é que o presidente de uma... Como é que o presidente de uma grande empresa deve... Eu acho? Não é, amigo. É o relatório gerencial. Ele tem ali, está dando lucro, não está dando lucro. Está dando coisa, está dando prejuízo. Todo dia. Por isso que a administração, falo muita coisa, mas eu sempre dizia, a organização e a administração são três. Planejar, que é muito fácil planejar. A gente faz até para planejar mãos, calmos, planos mirabolantes. Planejar de acordo. Mas é, mas planejar, organizar, aqui, você vê isso aqui, planejar, planejamento foi feito de tal forma que está na lei. Esse planejamento. Organizar, aí é criar estrutura. Estrutura material, estrutura humana, estrutura para funcionar. Aí, meu amigo, pode isso até funcionar. Aí que veio o principal. Controlar. Controlar. Esse é diário. Você quase sabe a palavra ruim. Isso é fogo. É diário. Agora, você controla como? Como tinha aí um cara... Ah, o juiz tem que morar na comarca. Com o fio bata na mão. Não tem controle, pô. Isso é ameaça. Eu não tenho que... Eu quero a administração para o resultado. Eu sempre falo isso. Para mim, tanto faz que o juiz mora aqui, mora lá. O que eu quero é que a comarca dele tenha em dia. Que a vara dele tenha em dia. Se ele tiver em dia, ótimo. Não, comarca, mas resolveu a vara de ajuda. Totalmente. Você foi juiz. Você foi juiz do interior, sabe disso. Não é questão de morar na comarca. É um bobagem, um bobozinho, um bobozinho, um bobozinho, um bobozinho, um bobozinho na lei. E que você nega. Não é isso. O que eu quero é produtividade. Agora, produtividade, você vê. Enquanto não tinha informatização, não. Isso foi o ângulo. Você veja, tantas varas cíveis. Você tinha a vara que recebia, não sei quantas, ou uniformizar as varas cíveis. Tantas... Tantas varas, tantos processos para cada vara cível. Aí, começamos a ver que tinha vara de empresarial ociosa. Vara de office, ociosa. Ficou marcas inteiras. Ficou marcas inteiras. Inteiras, hein? Ficou ociosa. Eu me lembro que, numa reunião de juízes, quando falamos em transformar as varas criminais, um se esquentou. Meaçou. Ficou, olha, a tua vara recebe oito processos por mês. Você sabe que você tinha que ser juiz na Suíça. Nem na Suíça, nem na Suíça, um juiz recebe oito processos por mês. Vai reclamar. Vai reclamar. Está aqui, você recebe oito processos por mês. E pior que está atrasado. Você não pode dizer isso sem dado. E confiável. Confiável. Então, o Juizado Especial, estou falando daquele passado lá, ele foi planejado para funcionar como um sistema. Foi organizado como um sistema. Você não pode, pode ser que tenha alguma coisa, mas eu acho que, até quando eu deixei, ele estava arredondinho, estava bem, estava bem, bem instalado, produtividade. Agora, precisa ser controlado, constantemente, acompanhado, modificado, para continuar fazendo o seu, desempenhando o seu papel. Presidente, não quero mais cansá-lo. Não, eu já falei demais, mas eu sei que eles vão cortar, então não tem problema. Eu quero cansar o senhor. Se eu quiser parar, o senhor avisa, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Posso? Vamos lá. As duas. Vamos lá. Uma delas é a seguinte, não sei se o senhor acompanhou, certamente acompanhou pela função que o senhor exerce, mas em 2009, o Legislativo editou uma lei criando os usados especiais da fazenda pública e também criando, aí sim, em nível federal, o sistema dos usados especiais cílicos. No entanto, com a previsão de turmas de uniformização. Outra coisa que ocorreu, os recursos repetitivos do STJ, agora com o novo Código de Processo Civil, todos esses instrumentos de uniformização da jurisprudência. Queria que o senhor falasse um pouquinho, o que o senhor acha acerca desses instrumentos de uniformização com relação a essa ideia de diferenciar o juizado. O senhor falou aí que o juizado tem que ser um sistema diferente, com juízes dedicados. O William, é o tipo da pergunta que você não tinha que me fazer. em 2009, foi exatamente quando eu saí. Você saiu quando? Sete. Sete, né? Exatamente. Então, você saiu no... É, 2007. Eu saí no fim de 2009. Então, eu realmente não peguei... Foi na administração do Murta. Do Murta. Não peguei essa aplicação desse sistema. Não peguei. E, como digo sempre, eu não procuro não ficar acompanhando a coisa, para não ficar... Eu posso reformular, então. O meu questionamento seria, assim, no sentido de o que o senhor acha que pode acontecer com os juizados especiais, com esse sistema dos juizados especiais, que foi idealizado para ser um sistema integrado por elementos diferenciados em relação às varas comuns, aos juízes formalistas, com esses mecanismos de uniformização que podem fazer com que as decisões cheguem até o Tribunal de Justiça ou até o próprio Superior Tribunal de Justiça. O... Guilherme, essa é realmente uma questão, vamos dizer, que tem dois legumes, como diz o esmagador Tiago. A primeira questão é formalismo. O formalismo do processo civil não tem condições de serem aplicados no juizado. E eu vou dizer para você outra confissão sem desmerecer. Quando nós entramos na magistratura, o processo, o código processual era de 39. Era o código Buzayde? Não, de 39. Depois veio o código Buzayde. Não foi? Foi de 74, 75? Foi o código Buzayde. A lei é de 73. Hã? O código é de 73. Então, 74. Então, estudei um código processo civil e trabalhamos por ele durante o tempo. Depois veio um novo código e eu trabalhei com ele 20 anos. Depois que eu saí e aposentei, veio o terceiro código. Ah, meu amigo, não estudo mais. Eu sei que é excelente, de modo porque foi muito bem condenado, o Fux estava... Mas não vou mais me enfonhar nisso. Não sei se você... O André assistiu nas águas aí. O André assistiu nas águas. É mesmo? Corajoso, hein? Mas depois ficou só na casa, escreveu nas águas. Então, isso não tem dúvida. Agora, quanto ao direito material, o direito material é o mesmo. O que tem de sistema próprio, indevendência, estrutura, informalidade, informalidade, etc. Somente processo. Mas o direito material é o mesmo. Você não pode, vamos dizer, no judiciário especial, aplicar um direito, vamos chamar-se o direito de rua. Não há esse direito de rua. Então, não pode, no meu entender, um juiz de judiciário especial, porque eu estou num sistema específico, aplico o direito que eu entender. Acho que aí... E não há juiz. Normalmente, o juiz não faz isso. Não faz isso. Por isso que eu acho, Guilherme, que quando chega no supremo ou no superior, pode ser até errado, a ficção, o entendimento repetitivo, aquele entendimento, aquele coisa, eu acho que, em princípio, a gente tem que respeitar. Por isso que eu sempre fiz isso. Eu sustentei muita coisa contra o entendimento, mas, a partir do momento, bom, estou pensando assim, não vou dar a parte, a obrigação de recorrer, então, adoto esse entendimento, embora mantenha o meu procedimento. Por isso que eu acho que, mesmo no judiciário especial, sem prejudicar o sistema, o sistema é outro, é possível e deve o juiz dar uma deferência à jurisprudência dos tribunais superiores, que realmente não vai ter, não vai ser nada interessante. O superior do Tribunal de Justiça dizendo, não é assado, não, não é verde. Então, não fica bem. Mas eu acho que o juiz, normalmente, não chega a esse ponto, rarissimamente, ou então ele não tem perfil para realmente ser... Por isso que, também, até, eu nunca fui contra, embora o AB foi muito contra, eu nunca fui contra a súmula vinculante, nunca fui contra. Eu acho que aquilo não viola a convicção, a liberdade, a autonomia dos juízes julgados, o pensamento dele, mas ele não é o dono do processo, ele tem que aplicar o direito. Se, a partir do momento, há uma súmula vinculante, se eu discordar daquilo, então, eu escrevo um trabalho próprio para discordar daquilo e se sustentar. Se, por exemplo, ele não concorda, não, não dá, não funciona, senão, não teria sentido nos tribunais superiores. Então, por isso que eu acho que, necessariamente, vai prejudicar. Também não acho que isso vai ser aplicado cegamente, sem nenhuma coisa. Isso é por se fazer com a devida e necessária dosagem, como se faz na justiça comum. Na justiça comum. Mais do que isso, não sou capaz de te dizer. Eu queria agradecer muito a V. Exª pela... Não me trata de excelência, Guilherme. Foi, foi, foi isso. Então, foi muito bom, muito obrigado pela participação, por favor. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Não, eu quero, eu adeço essa oportunidade de a gente relembrar, né? Antes que esqueça tudo de vez, né, homem? Antes que esqueça tudo de vez. Então, eu desejo que os juizados especiais continuem cumprindo essa tarefa, que foi a visão do Ataná. Uma visão e um planeamento, o senhor deixou bem claro. Eu entrei nessa fase, eu acho que eu ajudei muito nessa fase de organizar, controlar, de incentivar, etc. Mas essa visão da nossa lei, eu participei dela, mas foi aí um conjunto de fatores. E foi o ponto vital inicial. Obrigado a todos. Já se vê que o nosso entrevistado... Pode ficar com essa revista se quiser? Não, pode ficar se quiser. Aqui tem um relatório. Um absurdo muito sóbido para... Tem um relatório sóbido para os juizados especiais. Os juizados especiais esses que hoje podem crescer e podem se desenvolver, apoiados exatamente naquela base sóbida que o Eduardo Sérgio construiu. Foi um dos artífices, senhor Danilo. De minha parte, pela comissão que se preocupa com a preservação da memória do Tribunal de Justiça do Estado dos Montanores, eu digo mais uma vez que foi uma felicidade muito grande recepcionar as pessoas do tipo do Eduardo Sérgio, que se emprestou em seu viver jurídico com muita dedicação e plena integridade com a justiça feminista. E o trabalho do Júlio Sérgio, que nós nos solidarizamos com ele aqui, é uma joia. Então, vamos acolhê-lo aqui depois de pronto. Ele está estudando, vai fazer uma tese, eu sei que ele está preparando uma tese pessoal dele. Não tem ninguém mais competente para isso do que esse legado. E o que ele vai deixar para o dojo aqui também é fundamental para a história de verdade. E, por isso, eu agradeço o desembargador Sérgio. E eu sei que o nosso jornal, que é um ensinar direto aqui muito importante nos nossos trabalhos, pede ao entrevistado que conceda, se ele for por bem assim, que essa sua entrevista seja depois examinada, estudada, equipes interessados... Agora é da... O que ele vai precisar dessa autorização? Da autorização? Tem por escrito ou verbal? Então, está aí mais do que gravado. Será um prazer muito grande. Só para formalizar. Uma honra muito grande. A sessão é muito obrigado de uma adição. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito e desejo muito que... O seu trabalho. Só uma lembra. Olha, se não fossem os juizados especiais, a promessa da Constituição de acesso à justiça tinha sido longo. Tinha sido longo. A gente seria absolutamente... Junto com os juizados especiais, eu, pessoalmente, acho também muito importante a justiça itinerante. O trabalho que ele... Foi. Foi um dos pontos que nós votamos aqui na lei. Não aqui no Rio de Janeiro, mas o que eu estou dizendo aí no interior das contas do Brasil inteiro. Não é? Não é? Não é? Não é? Possibilitar... Não é? Ok, minha gente. E aí